Música Unique Talks, mais do que um podcast, é uma casa de pessoas únicas, aberta a ideias e a conversas únicas. Bem-vindos ao Unique Talks, o meu nome é Miguel Poisson, sou o CEO da South of East International Realty em Portugal. Hoje vamos falar de cinema. Temos connosco uma pessoa muito especial, que realiza, interpreta, mas também canta, compõe e tem muitos outros hobbies. Estamos hoje aqui no Hotel do Mar em Sesimbra e vamos ter uma conversa agradável. Olá, Maria. Olá, Miguel. Muito bem-vinda, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Queria começar por te fazer, por mergulhar um bocadinho na tua infância. Conta-nos assim um pouco como, onde é que nasceste, onde é que cresceste e como é que foi a tua vida entre Portugal e fora, enfim, conta-te um bocadinho tudo isso. Nasci em Lisboa, mas rapidamente fui para a Áustria, para a Viena, onde moravam os meus pais. A minha irmã Inês já nasceu em Viena, a minha irmã Ana nasceu em Paris, foi cada uma assim. Na sua cidade. Na sua cidade europeia. Mas o crescer em Viena, depois, com o 25 de Abril, voltámos para Portugal e aí foi realmente a minha formação portuguesa. E depois fui estudar para Paris, aos 18 anos. A Maria, só que a Maria como criança, era uma criança mais tímida, mais atrevida, mais curiosa, como é que era? Eu acho que era bastante tímida, tanto assim que a pessoa que nós achávamos que ia realmente para o teatro seria a Inês, porque era mais expansiva. Muito bem. E como é que nessa ligação com as irmãs, a vivência foi muito… começou, portanto, na Áustria, não é? Sim. O que é que fica? O que memórias é que ficam da Áustria, essas memórias de infância? Fica a língua e, claro, a influência da música. Muito importante, porque a música é omnipresente na sociedade austríaca e depois em casa também, não é? Porque a gente acordava todos os dias com o meu pai a estudar ao piano e depois também a influência da artística, das artes plásticas. Obviamente a pintura incrível do Klimt, do Egon Schiele, toda aquela atmosfera artística, literária também de Viena foi algo… foi uma bagagem muito importante, foi uma sorte imensa ter essa experiência, assim, pequenina. Essa diversidade. E sendo filha do mestre Vítor Unida Almeida, não é? Que é uma referência, obviamente, na música, que tipo de música é que se ouvia em casa? Ouvia-se muita música clássica, praticamente só música clássica. Eu sei que os meus compositores, as obras preferidas eram do Stravinsky, que eu adorava dançar o Stravinsky, do Mahler. E para mim, pronto, obviamente, Mozart, Schubert, Beethoven, esses eram os músicos da minha infância, o que foi uma bagagem um bocadinho atípica e ao mesmo tempo formidável. Muito bem. E música francesa, porque fazes parte também da tua educação, entre Jacques Borrell e Léo Ferré, Jean Ferrat, enfim… Sim, Jacques Borrell e Léo Ferré, sem dúvida nenhuma, claro, porque aí começámos também a ter contacto, já que estávamos no liceu francês, como não havia liceu português, o que mais se aproximava a nós era a escola francesa e, obviamente, aí já começámos a ter esta profunda ligação, intimidade com a língua francesa, com os poetas franceses e os autores e, obviamente, Jacques Borrell e muito Léo Ferré também, grandíssimo poeta. Muito bem. Rassans também. Rassans também, claro. Regresso, regressas, portanto, com a tua família a Portugal no pós-25 de Abril, que país é que encontraste? O que é que lembras dessa altura, assim, os primeiros impactos, como é que que país é que tu encontraste? Então, a minha primeira reação foi um bocadinho de susto, assim, porque nós vínhamos de um país tudo muito organizadinho, tudo muito limpinho, tudo muito no seu lugar, cheio de regras e ordem, etc. E, claro, chegámos aqui a Lisboa, pós-25 de Abril, manifestações… Em plena transformação. Todos os dias, sim. Tudo bastante caótico. Os meus pais muito felizes, a minha mãe muito ocupada porque jornalista política, então não parou. Estava sempre a trabalhar, a fazer reportagens, etc. E tudo isso, claro, era muita novidade para nós e foi só, digamos, um ano ou dois depois em que começámos a ter amigos aqui, grandes, grandes amigos, e que comecei a ter consciência de estar a viver um momento único. Realmente a instalação e a criação de uma democracia num país é algo extraordinário de se viver e, pouco a pouco, tive essa consciência que era quase o meu dever contar, contar esse período. E já lá vamos. Sim, com certeza. Já lá vamos. Conta-nos só como é que foi esta fase do Liceu Francês. Portanto, tu vieste para Lisboa, começaste, tu e as tuas irmãs, não é? Começaste a estar num Liceu Francês. Que memórias é que tens do Liceu Francês? Foi um marco na tua vida? Foi uma referência? Claro, o Liceu Francês foi muito importante até porque foi o que permitiu uma continuidade, não é? Nos estudos. Nós não nos sentíssemos completamente perdidas. E depois era um Liceu, pronto, com uma grande qualidade de ensino e que refletia também os contrastes, não é? Porque havia uma parte, assim, de pessoas, assim, de meios mais conservadores, mas também havia muitos filhos de intelectuais, como nós e, portanto, era um espaço de diversidade e de debate já muito interessante. E algum professor que te tenha marcado? Evidentemente, sim. Vários. Posso citar aqui a Madame Bastos, que era a professora de português. Foi a minha professora, que eu gostava muito também. Maravilhosa, maravilhosa. E depois, claro, acho que todos os que o conheceram foram marcados pela figura do Filipe Friedman, o professor de filosofia e também de teatro, não é? Que teve uma influência enorme na abertura de espírito de todos nós. Muito bem. E o Filipe Friedman tem uma importância grande na tua vida, no sentido em que os teus anos a seguir foram anos ligados à filosofia, não é? Sim, sim. Conta-nos como é que isso foi. Ele realmente foi um professor que mudou o rumo da minha vida, de alguma forma, porque eu ainda cheguei a ir, antes de terminar o baccalauréat, cheguei a ir a Paris para preparar a minha inscrição nas Belas Artes, que era realmente o que eu queria fazer. E depois estive a terminar, não é? E o encontro com a filosofia, que foi algo realmente que iluminou a minha vida e também com o teatro, não é? Com a prática do teatro, porque ele nos, pronto, fazia os alunos interpretarem grandes textos de teatro e realmente com uma qualidade praticamente profissional. e ele próprio me orientou para me escrever na hipocânia, que são as aulas preparatórias de estudo de filosofia e de literatura. Portanto, pronto, eu deixei as Belas Artes e fui para a filosofia e para o teatro e certamente foi a influência do Filipe Friedman. Que infelizmente partiu muito cedo, não é? Muito cedo, morreu muito cedo e foi um grande choque para todos nós. Muito bem. E depois Paris. E depois Paris. Como foi a vida em Paris? Conta-nos essa primeira experiência da filosofia e depois como é que aparece o cinema na tua vida? Sim. Paris também foi outra surpresa, porque cheguei a Paris para estudar filosofia, comecei esses estudos e depois o meu grande amigo, o Sérgio Treffaut, que além de ser um amigo de infância do liceu francês, etc., pronto, hoje em dia é um realizador muito importante do cinema português e pronto, e trabalhávamos juntos, etc. Mas o Sérgio, sempre muito atento a tudo o que acontecia, etc., convenceu-me que eu tinha que apresentar os concursos das grandes escolas de teatro públicas. O sistema em França é assim, as escolas públicas são as melhores e são também as mais difíceis de acesso. E eu lembro-me de lhe dizer, porque havia provas impostas, textos impostos, e eu disse ao Sérgio, eu não tenho tempo, eu não posso estudar a gaivota agora. E ele disse, não, não, vamos, vamos, vamos apresentar-nos, etc. E foi extraordinário, porque eu realmente tinha muito pouco tempo, então eu só aprendi a cena imposta até certa altura, da gaivota, do Tchekov. E realmente cheguei lá à escola de teatro, comecei a representar, tudo muito improvisado, não tinha preparado nada e tal. Como todos sabíamos o texto, um rapaz muito simpático, disposto a dar-me a deixa, sem nunca ter ensaiado comigo, e claro, a gaivota, aquela cena em que ela está super perdida, etc. E eu a ver chegar o limite onde eu já não sabia o texto, eu comecei a ficar toda vermelha e com as lágrimas a saltarem-me dos olhos e não sei o quê, mas por causa da pura aflição. E no momento em que eu já não sabia o texto, disseram-me merci, mademoiselle. No momento, na hora H. Na hora H, e aí entrei, fui escolhida. Esse é um momento que marca muito a tua vida. Muito, porque era inesperado e a partir daí entendi que tinha que escolher, ou fazia a filosofia a esse nível de estudo, ou fazia a escola de teatro, e achei que era uma oportunidade tão incrível ter entrado, que pronto, bifurquei. A representação tomou conta da tua vida. Mas pronto, eu acho que o teatro é um diálogo também com a filosofia, não é? É um diálogo com a literatura, com a filosofia, digamos que é uma forma mais prática de pensar. Olha, Maria, tu que viveste em tantos países e que tens este lado multidisciplinar, não é? De interpretar, de realizar, de cantar, de compor, até de pintar. Falávamos há bocadinho que a pintura também gostas muito, não tenho tempo suficiente, gostarias se calhar, mas... De onde é que vem esse teu lado multidisciplinar? É uma questão de educação, de casa, ou é algo que vai aparecendo na tua vida aos poucos? Eu penso que vem muito de casa, porque sempre vimos os nossos pais a fazer muitas coisas. O meu pai é super multidisciplinar, está sempre a escrever, a compor música, está sempre a tocar, é um fantástico intérprete também, um grande improvisador e escreveu muitíssimos livros, inúmeros livros. Então, tem muita relação com a literatura, com a televisão, fez cinema, então pronto, já vinha, isso realmente vinha de casa, mas também não só o meu pai, eu acho que é uma coisa muito portuguesa e uma coisa muito boa em Portugal, que é que as disciplinas são menos fechadas umas às outras. Em França, não é tão aceito que... Que se toquem tantos instrumentos. Exato, sim, as pessoas estão mais na sua disciplina e ali há um limite, mas realmente a maior parte dos meus amigos aqui em Portugal, quando éramos miúdos, todos fazíamos várias coisas, os pintores faziam música, pronto, tudo se influenciava e se alimentava de alguma forma. Olha, e esta diversidade da tua vida, não só no contato com pessoas tão diferentes, áreas tão diferentes, o que é que a diversidade te ensinou na vida? Eu penso que a diversidade necessariamente abre as perspetivas de pensamento e basta abrir os olhos para ver que diversidade existe, não é? Então, creio que ela é necessária e que é necessária também para termos instrumentos de pensamento. E enriquece de alguma forma, enriquece-nos a todos. Só pode, só pode enriquecer. Vamos fazer aqui uma pequena mudança e vamos falar da Maria Medeiros Mãe. Tens duas filhas, não é? Dezenove e vinte e cinco anos, não é? Como é que foi conciliar uma vida tão agitada e tão... As duas filhas também cresceram em contextos diferentes, em ambientes completamente diferentes uns dos outros. Mas, ao longo deste teu lado de mãe, não é? Que foi educando as filhas. Como é que foi? Foi duro? Foi-se fazendo bem? Como é que... O segredo é ter um excelente pai, que foi o que elas tiveram e, enquanto foi possível, íamos em família, não é? Portanto, para as filmagens, viajávamos em família. Depois, claro, as miúdas na escola começa a ser mais complicado, embora no início, por exemplo, a Júlia ainda esteve escolarizada em Nápoles. No Porto também, quando estive a fazer a Castro. Mas, pronto, fica cada vez mais difícil porque elas tessem também o seu grupo de amigos, etc. Mas, eu acho que, pronto, elas já tinham integrado também esse lado de... Nómada, não é? Da nossa vida e eu tentava sempre não ficar mais de três, no máximo quatro semanas fora e de compensar sempre, depois, com períodos em casa. Então, acho que deu tudo certo e elas próprias, pronto, já têm essa independência, essa autonomia e essa vontade também de viajar. Tudo se consegue quando se quer muito, não é? Eu acho que sim e quando se gosta. Claro, claro. E preocupações? Tens alguma preocupações quando olhas assim para esta nova geração, esta sociedade como está hoje, olhando, pensando nas tuas filhas, alguma preocupação? Muitas preocupações suscita... Para já, há o sentimento de regressões, ou seja, por exemplo, eu acho que na minha geração, que somos filhos da revolução de alguma forma, havia realmente o sentimento de grande igualdade de género entre raparigas e rapazes. Eu não sentia nenhuma problemática de machismo em relação aos meus amigos, por exemplo. Já as minhas filhas sentem, ou seja, que houve uma regressão de alguma forma e isso é muito preocupante. E depois, claro, discursos de ódio, guerra a aproximar-se de nós, há muitos motivos de preocupação. Muito bem. Olha, Maria, Medeiros é o nome da tua avó, tua avó materna, se não... Paterna. Paterna. Tua avó paterna. Minha avó materna era uma escritora muito conhecida, a Odete de São Maurício. Muito bem. Está no teu nome também, não é? Tens o teu nome... Sim, nós temos aqueles nomes muito compridos à portuguesa. Em França diferente, não é? Porque é o primeiro e o último, sim. Mas a minha avó Amélia, que era dos Açores, claro, como todos os Medeiros, é que tinha esse nome. E de onde é que vem? E portanto, quiseste usar e usaste esse... Eu quis usar porque o nome do meu pai sempre foi muito conhecido, não é? E nós éramos as Vitorino de Almeida no liceu. E a Inês já tinha feito uma participação no filme do meu pai, a culpa com o nome Inês Vitorino de Almeida. Então, quando o João César Monteiro lhe rompe na minha vida com a proposta de fazer o Silvestre, que é um grande papel protagonista num filme, eu pensei, eu não vou usar um nome conhecido já. Então, e como eu era muito, muito apaixonada pela minha avó, que foi alguém que me influenciou muitíssimo, que é uma pessoa com uma graça, com uma chispa extraordinária, que quis homenageá-la e escolher o nome dela. Muito bem. E essa, no fundo, é um nome, agora é Medeiros, é um nome conhecido. Tu pensas nisso quando se trata das tuas filhas, ou seja, este peso? Achas que há alguma coisa que elas sentem como tu? Elas têm o nome do pai também, então elas usam indiferentemente ou o meu ou do pai. Mas para elas, claro, não tem tanto esse... Não é essa pessoa. Essa, sim, responsabilidade do nome, etc. Olha, e sendo filha de um pai que é maestro, ligada à música, e uma mãe jornalista, na tua vida, posso-te perguntar se tem mais peso a música ou a palavra? Eu acho que ambas. Aliás, porque o meu pai é um homem de palavra também, não é? É um grande comunicador e sempre nos ensinou justamente o amor das palavras. Mas eu teria podido fazer tranquilamente uma profissão tipo jornalista, como a minha mãe, porque me interessa muito justamente o intercâmbio com as pessoas e estar atenta ao mundo. Eu acho que teria, de qualquer maneira, escolhido uma profissão que me levasse a viajar e a estar em contacto com várias culturas. Ok. Agora, eu estou... Temos aqui a Maria de Medeiros, nascida em Portugal, que foi viver para a Áustria, que seguiu um ensino francês que tem a sua exigência, não é? De questionar muito, de não ir atrás da carneirada, não é? Como se costuma dizer, ou seja, de pensar pela sua cabeça. Lê muito um de panurge. Exatamente, exatamente. E, portanto, que nos ensina um bocadinho tudo isto, a questionar o mundo, a questionar as coisas. Por outro lado, vejo ali uma frase em que tu dizias que a tua alma é meia brasileira. Como é que isto se completa? Foi uma coisa curiosa, porque, é isso, eu vivia nesse âmbito de música clássica até vir para cá. E quando cheguei aqui a Portugal, nessa atmosfera revolucionária, etc., descobri outras músicas, não é? Descobri o jazz, descobri o rock e descobri a música brasileira, que foi um impacto extraordinário, porque, claro, é na minha língua, não é? E a música brasileira tem qualquer coisa de único, porque creio que o país, o Brasil, se pensa através da música, se reflete na música. E a música brasileira é poesia, é literatura, é filosofia, é sociologia, é realmente um retrato do país. E aí eu já... E me conveste muito. Sim, aí já pensei, não, isto é o que me interessa, é maravilhoso. Depois, claro, também havia as telenovelas, etc. E rapidamente, mas curiosamente foi através da França e da Comédie Française, estávamos a fazer uma peça que era produzida pela Comédie Française, que fizemos a primeira digressão, para mim, na América do Sul. Fomos ao Brasil, fomos à Argentina e ao Uruguai e eu aí já fiquei completamente fascinada pela América do Sul e especialmente pelo Brasil e a partir daí sempre houve contacto com o Brasil, filmes, peças de teatro, música, nunca perdi o contacto e foi mesmo crescendo essa familiaridade, essa intimidade com o Brasil, que, enfim, fiz dois filmes brasileiros hoje em dia e vejo as notícias todos os dias e vejo as notícias do Brasil também. Olha, e dois ou três nomes de referência na música brasileira que gostes muito? Isso, são, claro, são os grandes pilares, obviamente o Chico Buarque, o Caetano Veloso, que teve que ficar agora, não é? Sim. Alguém como o Lenine, é que são tantos, o Caimí, são, é um... É um mundo, realmente, de música maravilhosa e de poesia maravilhosa. Vinícius, podemos estar aqui... Hoje em dia dá-te mais gozo a música ou o cinema? Não, o cinema, eu sou do cinema, a música é... são incursões, assim... Independentemente disso, o que é que hoje em dia... Ah, a música, o que me consola realmente, se eu estou triste ou... Música, sem dúvida nenhuma. O cinema está muito ligado à criação, à criação de imagens, à criação de conteúdo, etc. A música realmente me reconforta. Muito bem. Olha, e na tua, portanto, a tua vida profissional que é ocupada, com muitas viagens, imagino, tu sentes que te falta tempo para pensares mais no mundo? Sim, falta sempre tempo, andamos sempre a correr, mas ao mesmo tempo acho que estamos mais informados que nunca, mais desinformados também que nunca, então... Mas estamos sempre a pensar, ou seja, acordo, vejo as notícias e sou obrigada a pensar no mundo, ou seja, talvez falte tempo para uma reflexão mais profunda, isso sim, provavelmente. Tu estás numa posição privilegiada para absorver, pensar e transmitir, não é? Sim, acho que a ideia de fazer cinema, de produzir obras que estejam em contato com o público é isso, é oferecer pistas de leitura e de reflexão. Claro, muito bem. Bom, vamos falar agora um bocadinho mesmo mais de cinema. Ok. Falei falar um bocadinho da... como é que, enfim, quais foram as grandes referências para ti em termos de início de carreira, não é? E já lá vamos. Deixa-me fazer uma pergunta antes disso tudo, que é, ainda sentes aquele nervosismo ao fim destes anos, de mais de 60 filmes, tanto a nível de interpretação como até de música, não é? O palco ou a exposição ainda te cria algum nervosismo? Um nervosismo enorme, mas de loucura, assim, sobretudo o palco, tudo que é espetáculo. Vive, eu terminei agora há duas semanas, três semanas, um espetáculo, uma obra de teatro do Cocteau, Les Parrons Terribles, que fizemos durante três anos. Ah, eu estou vendo esse livro, sim. Ah, sim? Andámos também em digressão e fizemos agora uma longa temporada em Paris. E, realmente, o teatro, para mim, quanto mais se faz, mais medo dá, porque mais cresce o sentimento de responsabilidade. Eu acho que o palco é um lugar meio sagrado e que não se pisa ali sem muito respeito. E é engraçado porque eu tive a sorte de ter um grande professor no conservatório em Paris, que era o Michel Bouquet, que é uma referência, um dos grandes atores, e ele sempre também nos disse isso, ou seja, quanto mais envelhecia, mais responsabilidade e mais medo tinha. E, no entanto, pronto, ele é tido como assim, e é, de facto, foi um ator absoluto, de uma perfeição, de uma precisão absoluta, e é isso, o medo só cresce. E como é que tu combates o medo? O que é que tu fazes para evitar ou para reduzir esse medo ou esse respeito, não é? Sim. Da exposição, da crítica, da… Preparo-me muito, porque sei que quando estamos em cena há uma parte consciente e há uma parte inconsciente, isso é muito importante. Em qualquer expressão artística… Eu acho que realmente é… a situação nos prega partidas e nós próprios nos pregamos partidas e então há que preparar-se muitíssimo. Acho que, pronto, foi a solução mais ou menos que eu encontrei. Muito bem. Olha, e o Pulp Fiction, quer dizer, Henry and June, Pulp Fiction, este primeiro contacto com, também com Hollywood, não é? Sim. O que é que… do que é que lembras desse primeiro impacto? O que é que… quais foram as tuas primeiras sensações? Então, eu estava a fazer teatro em França, quando uma casting director muito importante, na altura, a Margot Capelier, estava a trabalhar sobre o filme do… sobre a Anais Nin, não é? Henry and June, do Phil Kaufman, e ela foi-me ver ao teatro e, pronto, gostou muito e também reparou que havia uma semelhança física muito grande com a Anais Nin e foi ela que nos apresentou ao Phil Kaufman, que é um grande realizador e autor, não é? do cinema americano, entendemos-nos muito bem. Era curiosíssimo porque eles usavam, indiferentemente, fotografias minhas ou da Anais Nin, tal a parecença. E, pronto, foi uma belíssima, uma belíssima experiência. Depois, claro, eu já tinha feito filmes europeus e continuei a fazer e o Quentin foi também um encontro, assim, inesperado num pequeníssimo festival de cinema independente em Avignon, daqueles festivais em que toda a gente se conhece, eram todos jovens, independentes, etc. E ele estava a apresentar o Reservoir Dogs, o primeiro filme dele, e aí já se criou uma grande amizade cinéfila, assim, com o Quentin e uns meses depois recebo o Guião do Pulp Fiction, achei genial, pensei, não sei quem é que vai ver isto, porque isto é muito complexo, mas quero muito fazer e tal e, pronto, foi assim que nasceu, realmente da cinefilia. Muito bem. E de realizadores portugueses, quem são os, o Manoel de Oliveira, obviamente, Tereza Vila Verde, imagino. Sem dúvida. E quais são, assim, os realizadores, o que é que trouxeram, respectivamente? Pronto, há o João César Monteiro, não é? Também, que foi o primeiro, não é? Que foi por aí que me propôs fazer o Silvestre e que foi também o meu encontro com o outro lado da Câmara, porque eu lembro que, de imediato, achei muito giro estar em frente da Câmara, a representar, mas adorei o que se passava atrás e a excelência técnica, não é? E a paixão que havia entre os técnicos, o diretor de fotografia, a Cássio de Almeida, grandíssimo diretor de fotografia, o Vasco Pimentelos, o Joaquim Pita, enfim, são pessoas muito importantes no cinema português e eu tive essa consciência de estar também a encontrar toda essa família, de alguma forma, do cinema português, o Luís Miguel Sintra, contracionar com o Luís Miguel Sintra foi algo absolutamente extraordinário, que depois voltámos a fazer na Morte do Príncipe, então aí estava definido que eu amaria o cinema de autor e depois fiquei muito feliz por trabalhar, obviamente, com o Manel de Oliveira, a Tereza Vila Verde foi fundamental, porque também é uma amiga de infância, mas uma autora que eu admiro imensamente, enfim, tem uma originalidade, uma personalidade única e com o filme Três Irmãos, foi extraordinário, porque ganhei a Palma, não, a Palma Doura foi com a Pulp Fiction, mas o Prémio de Interpretação em Veneza, sim. Muito bem. Mas, claro, recentemente, por exemplo, adorei trabalhar com o Mário Barroso, então eu gosto muito de sempre de voltar ao cinema português. Tu tinhas 15 anos, uma menina de 15 anos, quando deu esse primeiro passo, o que é que te lembro? Que era um fascínio já que tu tinhas pelo cinema? Não, foi uma… Surgiu. Surgiu, foi uma novidade total. Lembro-me que, justamente, houve toda uma negociação para não ir às aulas durante um tempo. Mas, como era muito fascinada pelas belas artes, também entendi que na fabricação de uma imagem, não é, de cinema, havia algo de muito fascinante também. E esse fascínio leva-te a tomar as rédeas da realização com os Capitães de Abril. Sim, na verdade eu já tinha feito filmes antes, filmes muito mais experimentais, curtas metragens, etc. E tinha feito, nomeadamente, uma média metragem, que era A Morte do Príncipe, sobre uma peça de teatro, que eram só textos do Fernando Pessoa, teatrais, com o Luís Miguel Sintra. E fizemos a peça no teatro e depois o Joaquim Pinto produziu o filme em 35 milímetros, etc. Então, pronto, eu já tinha tido essa experiência de realizar, mas sim, Os Capitães de Abril… Uma longa metragem… Sim, e era um filme super ambicioso, não é? É um filme de guerra. Conta-lhe como é que surgiu a ideia, como é que… Surgiu porque tive acesso a material que na altura era inédito, que eram os diários do Salgueiro Maia, que ele escreveu durante a guerra colonial e sobre o próprio 25 de Abril. E ele tinha dado esse material ao meu pai, que também usou num romance que escreveu. E depois, claro, eu via a minha mãe também a entrevistar todos os protagonistas da Revolução e comecei a ter esse sentimento de que era indispensável. Tinhas que fazer alguma coisa. Tinha que contar isso. E ao ler, por exemplo, na biblioteca da minha mãe havia imensas coisas que rapidamente se tornaram impossíveis de encontrar, mesmo nos alfarrabistas, etc. Havia o Alvorada em Abril, do hotel, havia vários livros escritos pelos Capitães de Abril. E eu fascinei-me imenso a ler tudo isso. Foram 13 anos de preparação. E o que eu achei muito engraçado é que todos, a certa altura, faziam referência ao cinema. Mas o que variava era em que filme se viram, não é? Então, alguns escreviam. Nesse momento foi realmente como um filme do Oliver Stone. Pronto, Guerra Total, não sei o que e tal. E outras vezes diziam, nesse momento eu senti-me como num filme do Charlie Chaplin. E, por exemplo, quando a Revolução para no semáforo, etc. E aí eu pensei, eu quero fazer este filme. Música para os teus ouvidos. Sim, exatamente. Eu pensei, vou fazer este filme. Que é o filme no qual eles se viram, que é um estranho híbrido entre Oliver Stone e Charlie Chaplin. Mas realmente o filme deles. Então foi essa a proposta. Mas lá está, é um filme muito ambicioso. E foi um trabalho, assim, titânico. Fazer a preparação, reunir os blindados. Os blindados já eram, já estavam a cair de podres. Durante o 25 de Abril, imagina, 20 anos mais tarde. A gente filmou em 99 e 25 anos. Pronto, reunir também os figurantes. A co-produção internacional foi um, pronto, uma aventura absolutamente extraordinária. Muito bem. E há uma Maria de Medeiros antes e depois dos Capitães de Abril, na maneira como é vista, aquele embate que há sempre, comunicação. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, sim, sim. O que é que tens a dizer a isso? Eu, pela senhora, muito acarinhada, assim como atriz antes dos Capitães de Abril. E já com os Capitães de Abril, houve pessoas que nunca engoliram eu ser jovem, eu ser mulher, eu ser atriz, porque há muitos conceitos em relação às atrizes. Mas, curiosamente, quem nunca pôs em dúvida a minha legitimidade em fazer esse projeto, levar avante esse projeto, foram os próprios militares. E, por exemplo, alguém como um historiador muito importante, que é o Yves Leonard, que é o grande especialista da Sciences Po, sobre a Península Ibérica e especialmente as transições e a Revolução do 25 de Abril, foram pessoas que também estiveram sempre, sempre, sempre do meu lado, porque, pronto, entenderam completamente o propósito de contar o 25 de Abril nessa perspectiva. Muito bem. Portanto, pagaste um pequeno preço, não é? Um pequeno grande, porque há muitos anos. E tu sentes que o artista tem o dever de se posicionar? Não, eu acho que o artista não tem dever, no sentido em que a criação deve ser… O único dever é ser livre. Mas, tendo, tendo esse instrumento extraordinário de comunicação, sim, pode, pode fazê-lo, tem meios para o fazer, para refletir sobre o mundo e sobre as questões importantes. Claro. Vamos falar do teu novo filme. Sim. Agora, aos nossos filhos, conta-nos então como é que surgiu, e eu já ouvi, e gostei muito, parabéns. Obrigada. E que fala, ao mesmo tempo, de muitos assuntos muito atuais, não é? Como é que surgiu a ideia e qual é que é a mensagem que tu queres transmitir? Aos nossos filhos, teve toda uma trajetória curiosa também, porque surgiu como uma peça de teatro. Da Laura Castro. De uma jovem escritora, a Laura Castro, que é também atriz, e eu recebi esse texto e achei muito interessante, foi realmente uma descoberta para mim, porque eu não conhecia tudo o que significa querer ter filhos num casal homoafetivo, e achei também uma discussão muito honesta, muito interessante, entre duas gerações. A peça é uma longa conversa entre mãe e filha, só duas personagens, uma noite, e na qual as duas são muito inteligentes, e as duas têm argumentos muito bons, e as duas têm, obviamente, os seus preconceitos. Então, que é a parte gira, porque às vezes os preconceitos vêm, há sempre esta ideia, e os mais velhos têm, mas as novas gerações têm muitos preconceitos com quem os pais lidam no dia-a-dia, não é? Exatamente. Está muito presente. Exatamente. A gente já sentia isso na peça, não é? Que as pessoas aderiam completamente ao discurso da filha, depois ouviam falar à mãe e dizer não, mas ela tem razão. E procurámos manter isso no filme. E fizemos a peça durante três anos no Brasil, não é? Com idas e voltas, e rapidamente eu propus à Laura, vamos fazer um filme, porque eu vi o filme e queria conhecer as personagens das quais nós falávamos, e queria muito filmar também o contexto do Rio de Janeiro, e claro, como todos os filmes, foi uma grande luta, mas fácil. Qual tem sido a receptividade, assim? Tem sido muito boa em todos os países em que saiu. Realmente tem havido contactos muito bons com o público e as pessoas recebem e entram também no debate. Eu sei que muitas pessoas que viram o filme, tanto na França como em Espanha, obviamente no Brasil está muito presente, e aqui em Portugal dizem, ah, vimos o filme, depois fomos para casa, continuamos a falar, a discutir. Porque... É muito atual, não é? Sim, são temas muito atuais e também, de alguma forma, estão todos interligados, não é? Parece que tratamos muitos temas, mas na verdade, se formos ver, todos estes temas estão mesmo nos programas políticos, hoje em dia, de cada formação. Claro. E a igualdade de género? Como é que... Eu, por acaso, no outro dia estava a ler um relatório, que era o Global Gender Gap Report, tanto aqueles relatórios que saem, que falavam, portanto, tinha estudado o tema em quase 150 países e Portugal aparecia ali, naqueles critérios que eles têm, no 20º, 29º, não há por aí lugar, ou seja... Mas não estamos muito mal. É bastante mal. Foi o primeiro impacto que eu tive, foi esse, foi de não estarmos assim tão mal, até falava de diferenças em Portugal para uma mesma função entre homem e mulher, ainda existe uma diferença salarial, que é de 12%, que eles referiam, enfim, é muito pior noutros países. Mas, por outro lado, falava de um lado mais preocupante, que era de, por exemplo, na Europa, da maneira como as coisas estavam, estavam a fazer as projeções a longo prazo e diziam que só em 2082 é que a Europa iria conseguir anular esta desigualdade de género. E falava de tempos, enfim, enormes, muito mais longos a nível mundial, a nível global, não é? Tu, na tua profissão hoje em dia e na forma como falavas há pouco das tuas filhas, não é? Que sentiam, às vezes, esta regressão. Sim. Tu como é que vês o tema hoje em dia em Portugal e a nível global? Eu não vivo em Portugal, não é? Mas acho que realmente houve um progresso em relação à visão que se tem do trabalho das mulheres. Estou eternamente grata ao Me Too e à coragem dessas mulheres de trazerem para fora, não é? Tudo o que estava secreto e essas experiências que, na verdade, praticamente todas as mulheres do mundo tiveram, faz uma grande diferença, foi um passo avante enorme. Eu estive agora em Cannes, num júri, que é um novo júri, que é o júri da cidadania e, realmente, a presença das realizadoras, a legitimidade, a credibilidade que se dá hoje em dia às realizadoras. E eu, como realizadora, que já começou há bastantes anos, vejo essa diferença porque havia uma condescendência sempre para o trabalho das mulheres que, hoje em dia, conseguimos que mudasse. Portanto, sentes essa evolução? Sim, sim, sim. É que, a nível global, este relatório dizia uma coisa que era quase chocante, é que, bem, para a Europa, que é mais... Eu estou a falar, claro, dos países super privilegiados, claro. Porque, a nível global, falavam de quase dois cheques, 180 anos, para poder corrigir Claro, claro, as diferenças, sim. Uma situação destas. Muito bem. Diz-me uma coisa, vamos falar rapidamente da música. O que é que é música para ti? Lançaste três álbuns, como é que, que lugar é que tem a música na tua vida, nesta vertente mais de composição e de... Considero-me uma atriz, realizadora, que canta, ou seja, não vejo realmente como cantora. E que pinta. Sim. Mas gosto muito das incursões na música, gosto muito, por exemplo, das colaborações como com o Legendary Tigerman, com o Paulo Furtado, que é uma coisa que vimos fazendo há um tempo. Agora estou com um novo projeto, que é também convite de um cantor napolitano, italiano, com quem fazemos todo um percurso sobre a cidade de Nápoles. Então, sim, são parênteses, assim, que eu adoro na minha vida e realmente a música está presente sempre. Eu escrevo muitas vezes a ouvir música, mas é isso, não me vejo a ter uma carreira de cantora. Porque muita gente não sabe que lançaste três álbuns que cantas, mas que é importante na tua vida, obviamente. Sim, sim, adoro. Olha, para terminar, queria-te fazer uma pergunta, porque a pergunta tem dado aqui a pensar. Tu sentes-te cada vez mais portuguesa ou cada vez menos portuguesa? Nem mais nem menos, sinto-me portuguesa. Sempre me senti portuguesa, porque penso em português, leio muito em português e sinto-me em intimidade que nem cresce nem decresce. E mantens-se e cultivas essa relação também. Sim, sim, faz parte de mim. Sim, sim, sim. Muito bem. Como dizia o pai de um amigo meu, por muito que se ande pelo mundo, é muito importante ter claro qual é que é o centro. Eu acho que andar pelo mundo é ser português, não é? Também dá uma forma. Olha, Maria, para terminar, vamos fazer aqui um pequeno jogo. Eu vou-te fazer uma pergunta e vou-te pedir que me respondas com uma palavra, mas assim de forma instintiva, sem pensar muito. Está bem? Vou-te estar. Portanto, é assim um jogo rápido. Um filósofo que te influenciou? Stefan Zagdansky. Mas gostaria de explicar. Explica-te. Só explicas nesta pergunta. Está. Está bem. Não, porque há um filósofo francês atual, é um grande conhecedor do pensamento judaico e fizemos o filme juntos, que há um filme epistolar, em que cada um de nós escreveu e filmou dez cartas, que são pequenos filmes, um ao outro, e juntámos isso para fazer uma longa-metragem epistolar, que se chama Entre Dois Desconhecidos. Muito bem. O teu escritor ou poeta preferido, ou de referência? Também, eu vou dizer os atuais. Diz um que te venha à cabeça. É que, pronto, nos atuais estou encantada com o Leonardo Padura, pronto. Muito bem. Um filme que te marcou? Stalkers, do Tarkovsky. A tua maior qualidade? Ser sensível? O teu maior defeito? Estar sempre atrasada. Uma cidade para viver? Sezimbra. Muito bem. A viagem de lazer que mais te marcou? De lazer? Há poucas viagens de lazer. Córdoba. Muito bem. Um político que te tenha impressionado? Pepe Mujica. Um realizador único? Tarkovsky. Um ator único? Willem Dafoe. Muito bem. O músico que mais te influenciou? Mahler. Uma pessoa que tenha marcado positivamente a humanidade? Salgarmeia. E uma, agora, uma última pergunta, para terminar mesmo. O que é que te falta fazer de único na vida? De único? Único. Ai, meu Deus, é que realmente não pensei no assunto. Fazer algo pela paz. Muito bem. A fechar com chave do outro. Muito obrigado, Maria. Obrigada. Até breve. Até breve. Tchau.